olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Robson e mais nada, deixa o seu like aqui que está aqui num momento especial, você que está acompanhando o canal ou até mesmo que você apareceu do nada, então se você apareceu do nada é o seguinte quer ir paraquedas? vai lá, clica no sininho e se inscreve e acompanha aqui que vai ser legal, é uma série dedicada à pessoa que realmente é iniciante, estamos aqui na série baby frames, essa aqui é o nosso, nossa já estamos no quarto na quarta, no quarto episódio, beleza, vamos dizer assim tá, até o pessoal não pergunta ainda, até onde vai essa série, só Deus sabe gente, vamos tocar o barco aí beleza, é o seguinte, você acompanha um pouquinho lá, eu fiz aí, expliquei como pintar aqui né, eu vou deixar essa cor mesmo, ficar vermelhinho aí e assim vai tá, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui tá, o que eu fiz tá, é o seguinte, vou apertar ESC aqui para vocês acompanharem, vamos ver aqui e mostrar perfil vocês vão acompanhar mais ou menos pelos horários que é mais fácil tá gente, então tá aqui ó, em estatística ó, oito horas tá, fazem oito horas que eu tenho um personagem tá, vocês vão perceber aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, o que eu consegui fazer em oito horas tá, de jogo né, eu consegui aqui gente ó, tá tudo no máximo tá, o Volt tá no máximo, as MK1, que essa arma tá no máximo, a pistola está no máximo e essa arma, a espada tá no máximo também tá, o que que eu fiz, vou mostrar para vocês o que que eu fiz tá, vou mostrar aqui na navegação ó, vou clicar aqui no X né, opa, tá, vamos lá para navegação, aqui ó, o que que eu fiz, tá, tá vendo aqui ó, eu visitei, eu fui insetos tá, já já vocês vão ver, eu fui insetos, aí eu fui na planície tá, aí daqui eu consegui descer um pouquinho aqui ó, fiz essa escavação, e aqui tá vendo ó, ó, eu não foi onde eu mais joguei tá, eu vou explicar o porquê, chegou aqui ó, eu liberei essa, só que aqui eu não consigo ir gente, tá, porque é o seguinte, como eu estou na maestria 0, ele tá me impedindo, porque eu preciso de uma maestria 1, eu tenho que pegar a chewing e tal, né, então assim, o que eu fiz agora foi, onde foi possível fazer o seguinte ó, maestria 0, tá vendo ó, foi aonde eu consegui chegar, tá, é o que eu consegui fazer no máximo aqui, aí como que eu fiz? eu fui liberando aqui, tá, eu posso fazer aqui ó, o terminalzinho, tá vendo, vocês vão acompanhar no vídeo agora, tá, são dois terminais, tá vendo ó, tem o terminal de Marte que eu vou poder liberar, e tem o terminal de Vênus, tá, e aqui também, o que eu fiz? eu comecei a upar meu personagem aqui ó, né, um pouquinho aqui, na... onde foi, foi uma defesa, sabotagem, captura, foi uma defesinha que eu fiz, aqui ó, essa defesa, eu fiz um pouquinho elite, tá, aí quando eu peguei um pouquinho mais, mais, mais forte, tá, eu comecei a fazer aqui sozinho, tá, fazer até a rodada 5, 5, 5, comecei a fazer até a 10, 10, 10, 10, aí como o meu jogo tá aberto, e o que aconteceu? eu comecei a pegar umas relíquias, aqui, aí é que é sacada gente, presta bem atenção, aqui dropa relíquia elite, o que aconteceu? eu comecei a pegar aqui, nos alertinha aqui ó, tá, apareceu, tá vendo ó, resgate, tá vendo, resgate, fenda elite, apareceu uma defesa, tá, eu tinha juntado acho umas 4 relíquias elite, apareceu uma defesa, aqui, tá, apareceu uma defesinha aqui, aí, quando eu tô conseguindo jogar, tinha um rapaz, que tava na maestria 28, mais dois caras, um level 12 e um level 2, e eles tão meio que sendo ruchado pelo cara, eu aproveitei a onda, então, foi sorte, né, eu entrei ali, os meus itens estavam todos 24, 23, né, quando eu cheguei lá, eu consegui upar até, o meu volt foi pro 30, e minhas duas armas ficam 29, tá, porque eles saíram na rodada 20, e o que foi interessante, ó, até pra mim, né, talvez quem começar a jogar daqui umas duas semanas não vai ter isso aqui, tá, tá tendo, eu vou apertar S aqui, ó, pra vocês verem uma coisa, eu vou apertar S, tá vendo aqui ó, Night Wave, tá vendo, é um evento que vem com o tempo, tá, o que aconteceu, quando eu entrei aqui, ó, ele me deu, já, tá vendo, ó, me deu 150 de crédito, por quê? Eu fiz uma missãozinha, né, ó, matar 40, ó, ele me deu mil desse ponto, né, matar com redshot inimigos, ele me deu aqui, ó, mais mil pontos, tá vendo, ó, me deu, ó, menos vida, mate 150 inimigos, né, ó, abre três relíquias, que eu abri lá naquela hora, não se trata de aviso, tá vendo, mate 500 inimigos, e complete uma missão em defesa, tá vendo, na hora da 20, então, foi o que eu narrei pra vocês, com esses pontos que eu fiz aqui, gente, eu vou ver a oferenda pra vocês verem, ó, e o que eu comprei, eu já comprei um reator, tá, depois eu vou mostrar pra vocês, tá, onde colocar esse reator agora, tá, o reator, é, ele vai aumentar minha capacidade, e eu dei muita sorte, eu comprei isso daqui, e também, gente, qual a minha preferência, comprei o satinitaim, que eu vou ter que usar, e comprei o reator, tá, o resto, tá, aqui, não vale a pena, tá, nem arma, nada, nada, o que vale a pena pra quem tá começando a jogar, é, realmente, comprar cinco desse, tá, se você puder comprar dez, mais cinco, vai ser bom, comprar um catalisador, um reator, isso aqui, tá, isso vai mudar muito meu jogo, beleza, então, o que eu fiz, resumindo aqui pra vocês, ó, aqui na navegação, né, opa, tem um mosquito aqui, ó, eu fiz bastante isso aqui, tá, gente, faz aqui, junta relíquia, e o que foi interessante também, gente, o que foi interessante, ó, vou mostrar pra vocês, ó, quando eu, quando eu fiz a abril das relíquias, né, eu, eu ganhei, né, algumas coisas, vou estar aqui na foja, olha só o que eu ganhei, eu já consegui essa parte, tá, a esqueleto prime, atas prime, ó, do equinox também, ó, já tenho duas partes do equinox aqui, tá vendo, ó, e da gara, eu fiz a missãozinha, vou mostrar pra vocês aí já já, tá, o que acontece, isso aqui, ó, eu não vou fazer pra mim, tá, eu vou vender, que é um drop ouro, tá, e o equinox é a mesma coisa, tá, ah, não, eu já vou fazer o equinox pra mim, tá, mas eu vou vender esse esqueleto, tá, eu vou ver aqui, ó, pra vocês, depois, aí no, na, no próximo vídeo eu explico direitinho como vender esse item, tá, porque tem que ter maestria 2, pelo menos, então, vou deixar aqui, eu não, ele consta aqui, mas se eu apertar aqui, ó, gente, ó, vou pegar o ES aqui, ó, equipamentos, né, vamos colocar aqui, ó, aqui ele mostra tudo que eu tenho, vamos pegar aqui em armas, tá, tá vendo aqui, ó, opa, é, não é em armas não, ramps, sashwing, recursos, consumíveis, aparência, robóticos, a parte prime, tá vendo, ó, ó lá, parte prime, então aqui é o seguinte, o que eu posso vender, ó, eu já consegui duas partes da Rubicon, tá vendo, vou guardar pra mim, esse aqui eu vou vender, tá, e, só que o que vale bastante, aqui, valeu umas platinas, esse aqui eu vou vender, esse também eu vou vender, tá, aí eu vou explicar depois no próximo vídeo como vender essas duas partes que eu vou conseguir, né, você pode conseguir outras partes, mas as partes prime você pode vender, o que eu vou guardar pra mim, eu vou querer montar uma Rubicon e uma Equinox, tá, vou guardar, já isso daqui, puta, eu não vou vender Equinox, eu vou vender esse aqui, ó, vou vender esse Radavai, esse aqui, ó, esses dois eu vou vender, beleza, tá, agora é o seguinte, ah, então é o seguinte, como o título do vídeo é Boas Vindas Certos, né, então, assim, antes de subir maestria, tá, então vocês perceberam que eu tô no máximo, né, então vamos lá, vamos para Certos, ó, onde que fica Certos, tá, gente, é aqui dentro, ó, Certos, tá vendo, Certos, quando você entrar em Certos, aí você vai pra sua planilha, tá, então eu vou mostrar o que que eu fiz nessas oito horas e como foi que eu consegui algumas coisas que vão ser importantes pra vocês, tá, presta atenção, gente, que isso aqui foi muito útil, se eu soubesse disso quando eu era no vizinho, nossa, foi muito bom, foi muito bom, o bom foi da minha experiência, né, de 4 mil horas, poder entrar aqui e já ter uma ideia do que é o que é bom ou não fazer, né, e eu consegui otimizar bastante as coisas, ó, aqui dentro, é que como eu já abri, então você não vai ter aquele filmezinho, tal, opa, travou não, né, tá, 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 até de cabeça pra baixo, beleza, ah, é o seguinte, você vai poder andar aqui, daqui é set, ó, onde foi tudo que eu sou criado, a criação foi aqui, tá vendo, ó, vai ter muita gente que vai conversar por aqui também, deixa eu pegar o ir nesse cara aqui, ó, pra você ver, ó, vamos ver esse cara aqui, ó, não, já, ó, hoje, ele é 22, né, então já, não é, não, tá, então o que todo mundo começa em set, né, você é o girinhozinho, né, pode vir andando aqui, ó, pra conhecer o lugar, tá, até bom você vir andando, tá, eu tô dando salto aqui, tá, eu tô apertando W e pulando com mais espaço, você não precisa fazer isso aqui, tá, gente, você pode, ó, tem um tempo pra conversar, beleza, beleza, eu vou fazer aqui um caminho, porque eu sei onde que ele tá, tá, dá um dibre aqui, vou no portão lá principal, vou lá falar com o nosso querido amigo Konzo, tô indo reto, ó, tá vendo, aqui é o Konzo, tá, ou você pode apertar ESC, tá, viagem rápida, e você vai ter aqui, ó, tá, agora, qual que foi a sacada, gente, vamos prestar bem atenção, porque eu tô mais cria zero, né, quando eu vim aqui no Konzo, tá, o que que ele faz, ele vai dar as boas-vindas e tal, vai ter caçadinha, tá, aí tem aqui a reputação, tá vendo, ó, vamos perceber agora, olha só, minha reputação, tá vendo aqui, ó, tá zero, mas eu comecei com mil, tá, quando eu fui subir escalão aqui, o que ele pediu pra mim, ele pediu, ele pede aqui, né, 5 mil pontos, né, ó, ele pede 5 mil pontos, eu pedi 5 mil pontos aqui, tá, e mais esses itens, eu tenho os itens, mas eu não tenho a pontuação, mas o que eu fiz primeiro, gente, como eu ganhei um mil de reputação, porque a minha maestria é zero, o que eu fiz, presta atenção nessa parte, gente, eu fiz o seguinte, ó, eu vim aqui, eu apertei ESC, viagem rápida, tá, presta bem atenção, eu fui na pescadora, ver mercadorias, e eu comprei isso aqui, gente, ó, lembra, eu tenho mil, né, fiz as missões lá fora, fiz as missões até conseguir mil pontos, quando eu retornei pra Nandisetos, eu comprei isso aqui, ó, a lança de pesca, tá, vou apertar ESC de novo, viagem rápida, eu comprei, aqui, ó, o ancião, né, o Sunbat, lembra, eu tinha mil pontos, comprei pra vocês, e comprei esse minerador, tá vendo, 500 pontos, então eu consegui, no dia, eu só consegui ter mil, consegui comprar a lança de pesca e o minerador, beleza, o que eu fiz, vou ter mais alguma coisa pra vocês aqui, ó, que vale a pena, aí vai ter também aqui, vai ter também, vamos ler, a Nakaki, tá, por enquanto eu não se preocupou com isso, tá, é só uma, é um NPC, tá, mas a gente vai, vai mais pra frente um pouquinho, viagem rápida novamente, você pode olhar, aqui temos o, vou construir as Aus, tá, isso não é agora, daqui a pouquinho eu vou construir uma bacaninha lá, mas calma, deixa pra cá, porque eu não preciso de pontos, tá vendo, eu não tenho pontos ainda, e aí consegui uma arma, é uma melee, dá pra construir umas melee bem forte aqui, viagem rápida, e mestre, ah, tá, aqui, por enquanto, nada de útil, entendeu, não, não, não necessariamente, não precisa nada disso aqui, tá, o que eu fiz agora, esq, viagem rápida, e vamos aqui para, Fonzo, eu, eu vou deixar o jogo aqui fechado, e vou lá fora, digamos que eu vou fazer uma missãozinha, tá, ó, antes disso, seguinte, seguinte, equipamentos, arsenal, o que você vai fazer, ó, aqui, ó, esse símbolo aqui, é os consumíveis, tá, ó, consumíveis, você pode instalar algumas coisas aqui dentro, tá, gente, como funciona, você clica no espaço vazio, clicou, seleciona o que você quer, tá, vou postar aqui, seleciona isso aqui, tá vendo, clicou, tá aí amarelinho, você põe equipar, beleza, tá aqui equipado, tá vendo, então você pode colocar, eu coloquei o meu um glifo, né, um glifo, coloquei, isso aqui é minerador, aqui é para poder fazer uma caçadinha, depois eu explico direitinho isso aqui, né, por enquanto a gente vai fazer, usar o minerador, e usar isso aqui, eu vou também explicar isso aqui também para vocês, tá, primeiro eu vou minerar uma pedra, e caçar um peixe, vai ser mais fácil, aí eu vou explicar isso aqui para vocês também, porque é muita informação, tá, vamos lá, vamos lá, digamos que você está lá fora, igual eu fiz, mas assim, quando eu fui lá fora, gente, eu vim aqui, ó, você vai vir aqui, no combo, caçada, e clicar na caçada que está disponível para você, beleza, clicou aqui, tá, aí você vai aqui no portão, vou apertar isso aqui, vai no portão aqui fora, tá, talvez tenha alguns outros jogadores, tá, porque você está dentro de setos, e aqui você vai para as planícies, tá, que é o mundo aberto, eu deixei fechado aqui, para a gente não ter, até para o vídeo ficar longo, para a gente poder ir lá fora, voltar, vamos lá, aí, bom, abrir os portões, tá, aqui está de noite, você vai ter aqui, você vai apertar o M aqui, gente, o M, não é o M, peraí, é o M, tá, M, aqui, tá vendo, você vai ter uma linha do tempo, tá vendo, além de você ter um mapa, tá, depois você vai ter mais detalhe, você vai ter aqui também, tá vendo, de 1, de noite, então tem uma rotação aqui, que ele fica de dia, beleza, bom, o que vai acontecer, vamos minerar o primeiro, isso aqui, vamos lá, minerar, a mineração, tá, ela é bem simples, você vai ver que você está tendo um canto, ó, olha só, nesse canto aqui em cima, tá vendo, aqui, subiu uma bolinha, lá em cima no cantinho, subiu uma bolinha, vou dar uma saída, vocês verem, isso vai sair, ó, saiu, tá vendo, aqui gente, tá vendo, vem aqui, não tem nada, quando estiver andando aqui, vai aparecer, ó, um símbolo, tá vendo, sinal que tem algum lugar para minerar aqui perto, vai pelo barulho, ou pela cor, opa, azulzinho, tá vendo, o que você vai fazer, vai pegar aqui, ó, com o mouse lá do direito do botão, tá vendo, segura e apertado, aí você vai fazer o seguinte, apertou, segura o mouse, no outro botão, o esquerdo, esquerdo, não direito, aperta com o direito, segura, tá vendo, quanto mais preciso você for, gente, melhor vai ser a qualidade da gema, entendeu, segura aqui com calma e aperta, segura, tá vendo, entendeu, isso aí você vai minerando, beleza, eu já mineirei bastante aqui fora, nessas oito horas que passaram, eu vim aqui, mineirei bastante, pesquei bastante, tá, aí vem aqui, vou pegar mais um pouquinho aqui, tá, e vou fazendo, bom, beleza, vocês podem entender, né, então vou tirar aqui da mineração, aí você vai fazer o seguinte, você vai levar o cabinho por aqui, gente, vai pegando tudo que você puder achar, vai ter umas, uns itens aqui, umas pedrinhas para se destruir, vai fazendo tudo, gente, vamos ver se vai conseguir, mostrar para você uma pedrinha, que eu vou aproveitar e mostrar para pescar também, tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui, que está brilhando, tem mais uma pedrinha aqui, tá vendo, mesmo se você não conseguir, mesmo se está ativo, você vai pela cor, tá, vou colocar aqui de novo, ó, vou minerar isso aqui, ó, vou minerar isso aqui, gente, tá pobre, deixa, eu mineirei errado ali, ela está na metade, pelo menos, vamos lá, meio um pouco, beleza, minerar mais um pouquinho, eu estou minerando, beleza, vou tirar aqui, eu quero mostrar para vocês uns itens, tem alguma coisa que ficar brilhando aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, eu estou pulando, eu vou pescar, né, mas é de noite para pescar, vai ser uma beleza, vem de dia, gente, porque tem uma isca que você joga, que ilumina os bichos, porque de noite, vamos lá, vamos tentar pescar alguma coisa aqui, vou colocar a lança aqui, ó, tá, a lança é a mesma coisa, aperto direto do mouse, segura apertado, entendeu, e eu vou apertando, jogando com o botão da esquerda, esquerda, ó lá, opa, um peixe, ai, ai, pode não, pode não, não sei, vem cá, um shark, você não consigo? ó, é que eu estou na mira, né, segurando a mira, vem, volta, você não consigo ir lá, naquele lado, aquele cantinho, né, é difícil, não é, ah, não vai, mas ele vem, 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 tá vindo, tá vindo, vem mais perto, vem, vem, vem pra cá, vem, eu estou segurando o botão direito do mouse, tá gente, vem, vem, vem pra cá, vem, vem, um pouquinho mais pertinho, vai, aí, agora eu vou apertar o esquerdo, olha, olha a sobra dele aqui, ó, esse é peixão, vai, ah, peguei, entendeu, é, peguei o peixe, pra que saiu o peixe? Bom, vocês entenderam como pra pescada, vai de dia que é mais fácil, no jogo eu vou ensinar depois a fazer umas iscas, tá, ó, esse aqui também, é um outro índice, ó, vou quebrar aqui e pegar as frutinhas no chão, tá, e aí você vai fazendo isso aí, tá, vamos, eu vou extrair, tá, digamos que eu fiz a missão lá fora também, tá gente, ó, e sempre você fica olhando o mapa, às vezes fica meio, ai, tem um bichão aqui, ó, isso aqui também é bom, tem destruir, e aqui é o seguinte, gente, tá vendo isso aqui, cadê, tem um boss, cadê, tem um, aí vocês vão aprender a fazer isso aqui, cadê, olha só quem tá lá, eu vou emeter bala, eu vou matar você, agora só falar, não, vou atercar aqui você, você vê, eu quero fazer, vou matar ele, aqui é o trio, esse cara aqui vai dar cani, só que assim, você tem que estar forte, eu vi aqui, vai daqui, eu vou bater nele, não é esse que a gente joga não, mas vira aqui o bichão, olha o tijão, eu vou matar ele, então esse bicho aqui é o boss, entendeu, vai ter uma, depois eu explicar pra vocês direitinho, ai, como matar ele, o que ele dropa, calma, acho que é uma esteradez, a gente tá matando ele, entendeu, vou fugir aqui, ele deu um cutucão nele, não gostou muito não, tá, agora eu vou mostrar pra vocês, o que vocês podem fazer também, com esse item, tá gente, vai correr aqui, e já era, vamos extrair aqui, então vocês entenderam que não tem insetos, né, então lá, vai fazer umas missõezinhas, vai pegar ponto, e aí vai ter umas coisas interessantes lá, vai ter alguns tipos de, de, mods que eu dropa lá, ó, tá vendo que eu ganhei, na plico, aí tem as gemas, tá vendo, verido, iradite, aí tem umas pedrinhas, copro, e o peixinho aqui, o peixinho aqui embaixo, tá vendo aqui o peixinho, tá, o que você pode fazer também, gente, o peixe, tá, ah, um detalhe, eu tenho que fazer mais swing, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos pro peixe aqui, para você ver, eu posso cortar, ó, tá vendo cortar peixe, quando eu corto o peixe, ó, cortar peixe, vamos separar meus peixes aqui, vou separar logo tudo aqui, confirmar, e vamos confirmar também, ó, cortar peixe, quando eu vou cortar o peixe, olha o que ela vai me dar, tá vendo, carne de peixe, escama, isso que eu vou ter que usar, tá, eu vou confirmar, são itens que eu vou precisar usar, tá, a mesma coisa você pode fazer é o seguinte, viagem rápida, com o minério, só que o minério é o seguinte, tá vendo, especial do dia, negoci, aqui, lembra que eu falei para vocês, vocês podem colocar ali, que eu tinha mil pontos, e posso estar trocando isso aqui também, por potuação, tá, em vez de eu ir lá fazer a missão, eu posso minerar, e trocar por reputação também, tá vendo, mas eu prefiro guardar a gema por enquanto, tá gente, que tem umas gemas muito chatas, então fazer a missõezinha, e deixa a gema para depois, beleza, seguinte, vou apertar ESC aqui, eu vou sair de CETS, tá gente, vou sair de CETS, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que eu acabei esquecendo, que, vocês perceberam que no meu consumível, tem duas coisas lá, que é uma reputação, que você vai conseguir o seguinte, vou apertar ESC, eu vou aqui em navegação, tá, e aqui em CETS, tem isso aqui, Strata Relay, vou clicar lá para vocês verem, lá, você vai conversar com o Cephalon Cimares, ele vai me dar um kit, que é um sifão, que é uma armadilha, e uma coisa para você também, está escaneando, tá, e aí eu coloquei, instalei isso nos consumíveis também, vou apertar ESC, para não demorar muito, depois vocês vêm, tá, ESC de novo, seguinte, vou apertar ESC de novo, viagem rápida, e, temos aqui ó, Cephalon Cimares, beleza, quando eu vim aqui no Cephalon Cimares, tá, eu fui conversar com ele, e tinha assim ó, eu queria, eu tinha a fazer a missão, entendeu, e eu acertei, e o que que ele fez, ó, quando eu falei com ele, ele me deu esse alvo aqui, tá vendo, ele quer que eu escaneie esse bicho, e em troca, ele me dá 10 mil de reputação, e 500 de endo, entendeu, ele quer que eu escaneie 4 vezes, vezes 4, tá, o que que ele me deu, deixa eu sair daqui do, vou continuar caçada, vou continuar caçadinha aqui, tá, o que eu fiz, eu vim aqui, tá, e, oferendas, ele me deu, ele me deu isso aqui ó, gente ó, tá, não precisa nem comprar, ele me deu isso aqui, que é o, tá vendo, armadilha do sifão, e me deu também o scanner, beleza, foi isso que ele me deu, eu posso comprar depois um pouquinho mais, tá vendo, é que custa 5 mil né, eu vou comprar só duas vezes, eu vou comprar, tá vendo, e posso estar enchendo aqui, 7,4 ali ó, vou comprar mais um pouquinho ó, mais 2, tá vendo, olha lá, 7,24, beleza, o sifão não precisa, tá gente, é só mesmo isso aqui, você pode comprar, tá, e aqui são meus créditos, beleza, por enquanto é só isso, tá, não tem nada que, aí depois eu mostro um pouquinho mais isso aqui, vou sair, esquecer, e deixar, relay, tá, e na minha nave, vocês viram lá, minha nave está aqui, tá, vamos lá, foi aqui que eu instalei ó, em consumíveis aqui em cima, tá, consumíveis, que eu instalei essas duas partes aqui, tá, beleza, deu pra entender né, agora é o seguinte gente, agora, vamos agora mostrar duas coisas interessantes né, que eu falei pra vocês, que aqui na navegação, né, deixar aqui público, lembra, aqui, tá, eu preciso fazer o que, eu preciso, fazer essa missão aqui, tá vendo ó, ó, mas ele não deixa ó, você não possui Ashwing, o que que é Ashwing tá, que ele tá pedindo, é um item, que eu tenho que fazer uma jornada, vou vir aqui ó, no codex tá, ah, aqui ó, Ashwing, tá vendo ó, o que que ele tá pedindo aqui embaixo ó, pré-requisitos, terra, terminal de Marte, tá, vou fazer isso aqui agora, então vou lá em Marte, vamos lá, uau, faz tempo que não faço isso aqui viu, faz muitos anos que faço isso aqui, terminal de Marte, tá, mas só que assim ó, se eu clicar aqui ó, vou ver se vai, ah foi ó, vou clicar aqui ó, tá indo ó, se ele não fosse ó, vai ter, não é assim chegar lá e pegar o terminal, tem um cara tomando conta da bagaça, entendeu, então eu tenho que derrotar o outro cara, eu acho que eu tô forte, né, eu acho né, vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele, entendeu, é um tipo, ele é tipo, se fosse um defensor aqui né, ó, ele tá por aqui ó, vamos lá, ó, tem um defensor aí, é, vou te dar porrada em você, tá vendo, só que acontece ó, acho que eu não posso ó, ó, ó lá em cima ó, tá vendo, ó lá, complete a jornada uma vez acordado, hum, ó lá, o que tá pedindo pra me fazer ó, complete, abre o caminho para Vênus, tá vendo, não posso fazer isso aqui ainda, caramba, recompensa, ele não aceitou ainda, é, realmente, ele não aceitou ainda, mas depois eu entendi o que eu tenho que fazer né, eu tenho que fazer a jornadinha né, bom, então que já que estamos aqui né, vou ver o outro terminal, se eu posso acessar tá, porque ele tá pedindo ali, ó lá, vamos lá, não consigo nem brigar com o cara, e só, acho que faltou, acho que faltou alguma coisa, ele mostra pra mim ali, no cantinho, o que falta, pra fazer, eu acabei, não mostrando isso pra vocês, vamos lá de novo ó, se eu vim aqui ó, tá, o que que tem, ó lá, ah, tá aqui ó, ele pede duas coisinhas pra mim aqui, deixa eu apertar o T aqui ó, ah, não vai sumir, não vai dar, ó, tem ali em cima, tá vendo, completa jornada uma vez acordado, eu tenho que fazer isso aqui ó, tá vendo, e embaixo, complete, Suissei, Mercúrio, abra caminho por Vênus, para poder acessar Mercúrio, uxi, eu tenho que ir por Vênus, ó, aprimore algum mod, ó, aqui tá mais fácil ó, aprimore algum mod, para um nível 2, ou superior, usando um processo de fusão, utilizando para aprimorar no mod, ah, então vamos lá, aqui vai ser mais fácil gente, vamos fazer sabe o que, vou deixar abrir o bicho o tanque, ah, e também é o seguinte, vamos mostrar pra vocês aqui, né, lembra, que no vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha um reator, detalhe, capacidade, quando eu peguei meu, 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 meu Warframe pro level 30, tá vendo, eu tenho o que, tem aqui 9 barra 30, né, então o que acontece, eu tenho, eu tenho 30 espaços, só sobrou 9, que era um modzinho desse, copo espaço, tá, eu vou tirar aqui pra vocês verem, então, vou tirar isso aqui, e tirar isso aqui, tá vendo como aumentou ali, 15, né, então o que acontece, quanto mais o mod eu colocar aqui, mais ele consome, certo, não tá dizendo que eu tenho 9, certo, o que eu vou fazer, tá vendo que tem um negocinho aqui embaixo, tá vendo, eu vou aprimorar eles, né, quanto mais eu aprimorar, mais cabe, mais vai ter capacidade, eu vou pegar aqui, ó, Vitality, tá vendo, vou lá, ó, Vitality, certo, vamos lá, guarda esse nome aqui, eu vou vir aqui, tá, e vou escrever Vitality aqui, Vitality, tá, vocês vão perceber o seguinte, gente, tá vendo que vai ter, tem um, um que tá aqui, ó, defeituoso, os defeituosos, eu posso extrair eles, ó, vender, entendeu, eu vendo, eu vou colocar por Endo, tá, é pouquinho, mas, acho melhor crédito, vai pro crédito mesmo, eu vou guardar pra mim, por enquanto, tá gente, não é todos, calma, é só isso aqui, só os, como eu tenho outras versões aqui, então, o que acontece, tá vendo que eu tenho um 13 aqui, ó, e eu posso também fazer o seguinte, ó, eu posso vender, vim aqui, 10, porque eu tenho repetido, ó, confirmar, você viu que deu mais, que deu mais crédito, deu mais Endo, por quê? Deixa eu vender aqui pra vocês verem, tá vendo, parece que passou só 3, então, você pode guardar um de cada só, pra você precisar de crédito, de Endo, tá vendo que tem um que tem um símbolo, um pouquinho diferente, ó, tá vendo aqui dentro, aqui tem um símbolo, e aqui não tem nada, o que acontece, esse símbolo aqui, tá dizendo que isso aqui, tá instalado em algum Warframe meu, tá, eu tô usando, esses não, o que eu vou fazer aqui agora, presta atenção, vou clicar em vitalidade, ó lá, iniciar fusão, o que que é iniciar em inicializar fusão? Eu vou aumentar, eu vou aumentar minha capacidade aqui, tá, só que pra isso, olha só, sem nível, né, cliquei em 1, ó, o que ele pediu, 10 de Endo, e tanto de crédito, tá vendo, 483, mais um, ó lá, 30 de Endo, e 1000, tá, e 449, mas olha só o custo, de 2 foi pra 4, eu vou aumentar mais um pouquinho, pra vocês verem, vou aumentar mais um pouquinho aqui, vou deixar no level 5, tá vendo, level 6, mas só que, ó, o level 6, tá vendo, quase todo meu Endo, não vou colocar tudo isso aqui não, vou deixar menos, vou gastar só, esse aqui tá bom, vou aplicar fusão, ó, de 2 foi pra 7, tá, vou aplicar fusão, ok, sim, aqui gastou um pouco de crédito, né, agora vou voltar aqui, sair, vocês perceberam aqui no mod, Vitality, ó, tá vendo, que ele tá, mod de celerinhas embaixo, entendeu, não tem importância, eu posso depois ir o pano com o tempo, quanto mais Endo pegar, mais crédito, eu posso ir o pano, tá, eu vou sair aqui, ó, e vou lá no meu Airframe, tá, vamos lá, vamos lá no meu Airframe de novo, presta atenção disso aqui, gente, é muito importante isso aqui, aprimorar, e, olha só, lembra que eu tinha 9, agora tem o que, ó lá, upei, 2, 3, 4, 5, entendeu, ó lá, tá vendo, agora tem o 4 espaço, lembra que eu falei que eu peguei um reator, por que que eu quero um reator, pro Volt, ó, vou clicar aqui em ações, ó lá, aprimorar, você leu lá, deixa eu cancelar pra vocês verem aqui, ações, ó lá, duplique a capacidade de mods, tá, guarda isso aqui, vou clicar aqui, e vou dar ok, olha só pra quanto foi agora, gente, 34,60, quer dizer, eu tenho mais condições de upar algumas coisas, vamos upar isso aqui, tá vendo, então, quer dizer, percebeu como é importante, então, usa isso aqui, o reator é excelente, porque eu consigo upar muita coisa, tá, e jogar com mais tranquilidade, porque eu vou estar upando isso aqui, então, o meu vitality, ó, se eu pegar o vitality normal, vamos ver aqui, vou tirar esse vitality, ó, tá aqui, ó, minha vida, saúde, 300, certo, um vitality normal, 340, coisa que eu enchi, 15,40, entendeu, e aí eu posso upar aqui, ó, o meu escudo, e o string linens, tá, eu vou upar esse doido aqui também um pouquinho, vamos lá, porque pra mim também é importante, que eu vou enfrentar o carinha lá, o baralho, o carinha lá do negócio, a não ser que ele seja muito forte, tá, então, vamos lá, vamos colocar aqui, redirection, né, é isso, é, então, aqui, ó, tô usando, ó, tô usando isso aqui, tá, vamos upar a mesma coisa, clicar, não muito, porque não posso gastar, fica esperto com o endos, vai ser isso aqui só, aplicar fusão, ó, fica esperto quando você tem de endos, você tem 490, tá, voltar, e, e eu vou tirar a string line, esse string, aqui, tá vendo, vamos ver que eu tenho aqui pra, vai quase tudo aqui, 90, 110, 150, ó, aplicar fusão, olha, quase que você devolpar no máximo, tá, voltar, ó, com o sobre dinheiro, ai, tá toda pobrinha, vamos lá, gente, vamos lá, tá aqui de novo, tá, aprimorar, ó, tá vendo, então, eu ainda tenho bastante espaço aqui, mas, ó, que interessante, gente, ó, eu aumentei, aumentei meu escudo, eu fiz 10, aumentei minha saúde, tá, o que vale a pena também é upar um pouquinho isso aqui, é que não tem mais, nada, né, eu tô pobrezinho, então agora vamos lá enfrentar, eu acho que eu aguento bater no cara, né, não é possível que eu não consiga ganhar daquele, daquele bichinho, né, agora se eu vir aqui, ó, gente, eu não posso ir aqui por enquanto, tá, mas olha aqui, ó, tá tudo liberado, percebe, ó, tudo aqui, tudo aqui em cima, lá, tudo lá, aum barra um, entendeu, agora eu vou clicar e vou bater nele, ele vai ter que se ver comigo, e é legal a filmagem aqui, ó, tô bem empolgado, isso aqui eu sofri tanto, vamos ver se eu, se, se foi uma boa escolha, mas o Volt tá bonzinho agora, né, eu deixei, eu dei uma ripada nele, né, vamos lá, vamos ver, filho, ó, agora você acertou, enfrente o espectro, vai tomar, uma porrada, puxa, é chicote nele, cadê, lá, uau, o bicho é forte, mas não é muito, vai, ah, bye, ah, é aí que aconteceu, nossa, ah, eu consegui, e não tô nem em choque, ó, é uma dança, não, para aí, primeiro eu vou fazer o seguinte, aqui, gente, como funciona aqui, vem cá, ah, morreu, você podia fazer o que, apertar o que, tá, o que, ah, tá, o que, gente, você é o atalho, para o consumível, tá, apertei o que, segurei, se você apertar o dado direito, o mouse, vai ter pelos comprimentos, aí eu podia fazer a dança da morte, para ele, ah, é, você tomou um Hadouk, não teve jeito, ó, tomou um Hadouk, beleza, depois que eu fiz isso aqui, vamos agora, isso aqui é bacana, é um trilho, que vai fazer a ligação de um planeta para o outro, tá, terminal, ah, essa eu acho bacana, eu, foi das primeiras imagens que eu achei, ó, é tipo, vai, ó, ó, apontou, disparou, e cria um trilho, uma ligação entre a terra, e, e, ó, rapaz, ó, legal essas animações, né, o jogo, dá para curtir bem o jogo, dá para curtir, ó lá, é, rapaz, ó lá, e já ganhei algumas coisinhas a mais, ó aqui, o que eu ganhei aqui, ó lá, ó, estou voando, ó, rapaz, eu voltei, eu vou voltar, eu vou para a minha nave, você está com medo, eu voltei para a nave, beleza, o que eu ganhei aqui, ó, para o meu rifle, hum, interessante, entendeu, para o meu rifle, e temos aqui, tá, o glacial, ah, agora eu vou continuar rapidinho aqui, gente, não desliga, tá, olha só, Taxon, hum, é meu seguidor, e temos aqui o Furious, uma outra arminha, tá, vamos lá, se eu posso, será que eu tenho, não, peraí, deixa eu sair aqui, não quero, não, calma, agora não, agora não, peraí, vamos ver, porque é o seguinte, lembra que eu te falei para vocês, ó, que eu já upei, o que eu já upei? Essa arma aqui, ó, vamos ver se eu tenho aqui, ó, essa aqui eu posso comprar por crédito, tá, ó, lembra o seguinte, ó, vou comprar essa arma aqui, ó, 25 mil de crédito, tá, vou comprar, é, comprar, e, ó, vou comprar, tá 25 mil de crédito, comprei, beleza, se eu equipar aqui, gente, vai o seguinte, lembra que eu falei para vocês, só que é o, ah, um detalhe, gente, ó, vou apertar aqui, ESC, ó, apertei ESC de novo, equipamentos, Arsene, é, inventário, lembra que eu mostrei como tem espaço, ó, seguinte, ó, tá vendo, ó, eu tenho esse espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aberto, certo, MK1, eu vou vender, eu não quero isso aqui, ó, vou vender item, tá vendo, por quê? Eu já upei ela para o 30, consegui a maestria que eu precisava, os pontos de maestria, não é mais necessário, porque tem armas melhores que essa, então essas MK1 eu vou vender, vender item, beleza, vende, ok, vamos lá pegar outra arma que eu possa, que eu possa estar usando, então é o seguinte, eu estou aqui, ó, com minha arminha, tá, MK1, tá, e aí eu posso fazer também assim, só que é o seguinte gente, antes de fazer isso, tá, sempre guarda umas armas fortes, porque é o seguinte, eu vou fazer o teste de maestria, lembra, eu estou aqui na maestria 0, tá, então no próximo vídeo eu vou ensinar você, ah, eu estou subindo em maestria, beleza, senão esse vídeo vai ficar gigante, então vocês entenderam, né, aqui ó, agora na navegação, se você for ver, tá, na terra, eu já tenho acesso, ó, essa ligação, tá vendo, é aquele trilho que a gente construiu, eu já tenho acesso para Vênus, beleza, e assim vai, tá, aí eu vou depois jogar aqui em Vênus, ver que eu vou dropar, tá, e assim, eu vou ver tudo que eu posso fazer no máximo até a maestria 1, tá, e torna 0, então eu vou jogar, 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 e eu vou tentar ver para vocês, o que pode se fazer com maestria 1, aqui ainda, beleza gente, então é isso aqui, deixa o seu joinha, seu likezinho, né, e vamos ripar aqui na série, né, baby frame, então likezinho, joinha, indica para os amigos também, pô, pega aquele cara que não quer, que tem medo de jogar o airframe, mas não sei, não sei, esse vídeo vai fazer para o cara jogar, beleza gente, então é o seguinte, ufa, cansei de falar, likezinho, joinha, indicação para os amigos, pede o sininho, e vai, beleza, então daqui a pouquinho aí, amanhã tem mais um vídeo aí, meu, tá louco assim, essa série que tá, que tá, falou pessoal, até amanhã, e likezinho,